Mesmo com a fase de transição do comércio, restaurantes de todo o estado ainda sofrem pelo baixo rendimento dos últimos 14 meses. Muitos fecharam temporariamente, mas não vão conseguir reabrir. É o empreendimento da vida e os envolvidos diretamente no dia a dia do restaurante aqui de Ribeirão Preto lamentam muito perder. Digamos assim, você tem três filhos e tem comida para dar para apenas dois. Você tem que escolher um dos seus filhos para matar de inanição, para tentar com o recurso que ainda nos resta manter as outras duas. Nós tínhamos três unidades e é mais ou menos assim. Na empresa, como um todo, mais de 100 funcionários tiveram de ser desligados. As estimativas aí da Brasel e do pessoal do setor é que já tivemos 200 mil vagas perdidas diretamente. E estamos batendo aí um milhão de vagas indiretas perdidas até o presente momento. No depoimento de empresários, estabelecimentos com histórico de saldo financeiro positivo, mas que ainda assim não conseguiram superar essa fase de abre e fecha, um período de instabilidade que já dura mais de 14 meses. Não podendo trabalhar, não podendo servir durante muitos meses, seis, quase sete meses aí no ano passado, com uma volta muito pequena de atendimento presencial e depois um novo fechamento. E sem horizonte de novo de reabertura. Não existe no nosso setor uma empresa que dê conta, eu acho que em setor nenhum, uma empresa que dê conta de 14 meses sem poder receber, faturar, trabalhar. Um outro lockdown bastante severo, sem a razoabilidade necessária e que acentuou o problema que esse setor vem atravessando. A licença de funcionamento dos estabelecimentos é um imposto que tem que ser honrado mesmo com os restaurantes fechados. A gente continua recebendo todas as contas para serem pagas, precisam ser pagas em dia. O auxílio que foi dado ano passado para pequenas e microempresas pelo Pronamp não chegou até a ponta, como dizemos. Nesse cenário, a forma que o governo dita as regras para a pandemia acaba sendo determinante. Sem autonomia, os municípios sofrem punições. Como aconteceu em Barretos, o próprio governador do Estado ou o chefe do Ministério Público, o procurador-geral de Justiça nomeado pelo governador do Estado, eles judicializam. A fase de transição em todo o Estado já está acontecendo e no próximo final de semana, uma retomada tímida das atividades vai permitir aos restaurantes receberem parte do público de forma presencial. A gente vai poder trabalhar com 25% de ocupação, com horários muito ruins, a gente não sabe até quando a gente aguenta esse novo baque, esse novo recomeço. O empresário não pode ficar vivendo numa constante situação em que ele não sabe quando ele pode funcionar, se o comércio dele, se o negócio dele pode abrir. E é isso que tem se tornado rotina devido à regulamentação que o Estado de São Paulo tem feito nessa questão. Thaís Montohane para o Jornal da Clube. Sobre licença de funcionamento de restaurantes, a Prefeitura de Ribeirão não se manifestou. A gente segue falando sobre esse assunto. Tenho o prazer de conversar aqui pela internet com Jair Casquel, economista. Casquel, após mais de um ano de pandemia, qual a responsabilidade dos governantes quando se fala nesse caos de toda a nossa economia? Bem-vindo aqui. Muito obrigado, André. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Eu diria o seguinte, a conta econômica está chegando, e eu vou usar uma metáfora, nós estamos presenciando a consequência do genocídio econômico. Por que eu digo isso? Porque só nesses dados que apareceram na reportagem, nós já temos quase quatro vezes o número de mortos pela Covid. Um outro ponto que me salta, assim, pelo que a gente acompanha, eu nunca vi um vírus com tanta politização. As pessoas da ciência estão divididas. E o que está acontecendo agora é o seguinte, a conta está chegando. Eu quero ver quem vai se responsabilizar quando, de repente, descobrirem que existem alternativas para tratamento que não foram utilizadas. Porque empresas já morreram, empresários já faliram. E como é que vai ficar essa recuperação? Alguém tem uma fórmula para fazer essa recuperação? Ou só vai ser cobrança em cima de cobrança num discurso vazio de palanque eleitoral? Casquel, e é preciso pensar nesse momento em toda a complexidade desse processo. Quando a gente fala que um comércio está fechando e o comerciante quebrou, na verdade, são famílias que dependiam desse trabalho também, né? Algo que vai virando ali uma verdadeira bola de neve. Exatamente, André. É uma bola de neve. Porque se você parar para pensar, é muito cômodo para um influencer que tenha dinheiro guardado falar para ficar em casa. A gente sabe que tem problema, as pessoas precisam se cuidar, ninguém está dizendo para perder o juízo. Mas é o seguinte, quando a pessoa chega no ponto de não ter dinheiro para pagar água, para pagar a luz, o que ela vai fazer? De onde ela vai pegar o dinheiro? Essa pergunta tem que ser respondida por quem fala para ninguém fazer mais nada. Eu acredito que estamos diante de uma situação que ou o caos impera, ou o bom senso e a retomada das atividades voltam a ser preponderante com cada pessoa tomando o devido cuidado. Naquela primeira onda, Casquel, a gente percebeu que os pequenos foram os mais atingidos. Agora estamos na chamada segunda onda. E o que a gente percebe é que os grandes, os empresários fortes também têm sentido muito e já estão demitindo. A gente pensa na capilaridade, começa morrendo os pequenos e depois vai chegando para os grandes. Imagina o seguinte, pensa na circulação do sangue na mão. Quando a gente começa a ter problema na ponta do dedo, o que acontece? Se a gente não cuida, ele apodrece e pode chegar ao ponto de perder a mão. Na economia, é a mesma coisa. Então, você pega um monte de pequenininhos, eles têm a capilarização do dinheiro, ele circula. Aí para de circular aqui, para de circular lá. O que começa a acontecer? Ele não vai comprando, não vai comprando. Os grandes começam a sentir o impacto. Quando isso acontece, a recessão já está presente e aí começa a surgir aquela situação. O que fazer agora é que o grande já não tem muita alternativa. Estamos aí na chamada fase de transição para a retomada da economia. A gente sabe que pelo menos aí na próxima semana os restaurantes vão poder voltar a funcionar, mas ainda com um sistema muito restrito de atendimento. Só que já é fato, isso não vai salvar os comércios, né? E aí, Casquel? Primeiro, essa transição é uma transição de discurso. Porque para fazer uma transição consistente, precisaria dar meios para que as pessoas voltassem a consumir. Como é que o desempregado consome? Então, vai ficar aquele discurso. Estamos flexibilizando, vamos cobrar medidas e fulano, desculando. Não, quem fez a medida tem que arcar com a consequência. É simples isso aí. Então, para que o processo dê resultado, primeiro, você precisa imaginar que as pessoas precisam ter poder de consumo. Se não vier algum tipo de medida emergencial, esse poder de consumo não vai surgir da noite para o dia. Então, o que nós temos? Ou necessidade de crédito, ou necessidade de revisão de políticas públicas, e também a necessidade de fazer um confronto da ciência. Porque tem ciência que fala que não precisa, e tem ciência que fala que precisa. E a própria Organização Mundial da Saúde não teve coerência ao longo desse período sobre o que fazer. Então, onde nós vamos encontrar a verdade? Principalmente nós que somos leigos, que não entendemos a área de saúde. E essa responsabilidade agora chegou. A conta chegou e alguém vai ser responsabilizado por isso. É assim que a gente espera, né? Que alguém seja realmente responsabilizado por toda essa situação. Jair Casquel, economista, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Disponho. Um abraço.